aí o garrafamento e o doutor Jorge tá suando de raiva pegar os caras lá mano, tem que pegar os caras mano tá com raiva o doutor Jorge, só de garrafamento vai vai vai, filma esse pau um pouco no ano vai macho, vai macho, cara desse aí macho, aí ó, tem que engarrafamento até lá atrás esse caminhão desse não pode entrar agora não, macho, na hora dessa não podia andar não, de castanha isso aí ó caminhão de castanha isso aí aí vem os ônibus, caminhão ó a putaria ali é uma favela, não é lá dentro vai bater aí, baixão vai ninguém dá passagem não, macho cuidado, macho, cuidado eu tô querendo invocar, deve passar o finão o caminhão vai passar pra gente ó o carro tá nem aí 0,6, é 0,619x vai 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 o caminhão vai, vai dar passagem pra nós o caminhão olha o engarrafamento aí você tem que aguentar o caminhão vai, vai 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 Se inscreva no canal.